Bom dia, hoje é terça-feira e nossa aula de hoje para o maternalzinho é a aula de matemática. Essa é uma cantiga de roda que sempre ouvimos adultos cantarem. Ela é muito conhecida, chama-se Ciranda Cirandinha. Vamos cantar? Ciranda Cirandinha é o título da música. Ciranda Cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia. Vamos dar o anel que tu me deste, zera a vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas, zera a pouco e se acabou. Por isso, Gabriele, entre dentro desta roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Então aqui, ó, são as crianças brincando de Ciranda Cirandinha na página 48. Aí vamos para a página 49 do módulo. Outra cantiga de roda que nossas professoras cantam é o macaco foi a feira. Canta comigo o título, o macaco foi a feira. O macaco foi a feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a macaca se sentar. A macaca se sentou, a cadeira escorregou. Coitadinha da macaca foi parar no corredor. Aí agora tem aqui a atividade. Risque com lápis de cera preto a cadeira azul. Temos três cores nessa atividade, né? Temos o azul, temos o vermelho e temos o amarelo. Então vocês vão riscar. As professoras gostam de jogar boliche conosco e nós achamos muito divertido esse jogo. A brincadeira é para ver quem derruba mais pinos. Pinte de amarelo a gravura que mostra muitos pinos derrubados. Então quais são das figuras que tem muitos pinos derrubados? Então em casa com a ajuda da mamãe vai pegar o giz de cera amarelo e vai pintar os que estão mais derrubados. E a atividade para o maternal é página 48, página 49 e página 50 do módulo.